Você vai aprender agora como fazer a instalação do Android Studio, que é a ferramenta necessária se você quer trabalhar com o desenvolvimento Android. Então, vamos lá! E para fazer a instalação do Android Studio, que é a única ferramenta que você precisa para desenvolver aplicativos, utilizando Java e Kotlin e também utilizando o Flutter. Então nós podemos só vir aqui no Google e escrever Download Android Studio e o primeiro site que aparece é o developer.android.com e você pode clicar para fazer então o download do Android Studio. Na próxima tela que aparece, já aparece a página de download aqui do Android Studio e ele já mostra o seu sistema operacional. Então ele já viu que o sistema operacional é o Windows e você já consegue fazer o download direto para o Windows. Aqui em cima você pode mudar o idioma, clicando então aqui em cima eu posso colocar, por exemplo, Português Brasil. Bem, uma coisa que é importante são os requisitos mínimos na hora de rodar o Android Studio. Se você descer até aqui embaixo em System Requirements ou requisitos do sistema, nós temos então aqui que você precisa ter um sistema operacional Windows 8, 10, você precisa utilizar um processador de segunda geração como Intel Core ou um mais novo, ou ainda um processador AMD e o importante aqui, bem importante, é você ter 8 GB de memória. Então caso você tenha menos do que isso, você vai enfrentar algumas lentidões ao utilizar o Android Studio. Caso você tenha 8 GB ou mais, você vai instalar e vai utilizar normalmente o Android Studio. Bem, uma vez que você tem os requisitos, nós vamos clicar aqui em Download Android Studio. Aqui nós vamos descer e marcar a opção, eu preciso aceitar esses termos e em seguida eu posso clicar aqui em Download Android Studio. Ao clicar aqui, ele já vai começar automaticamente o download e você vai ter um instalador para o Windows. E ao clicar, ele já começou aqui o download e você já consegue visualizar. No meu caso, eu já tenho o download feito. Então eu posso simplesmente localizar aqui o arquivo e eu já tenho aqui o Android Studio para o Windows. Eu vou então dar dois cliques em cima do Android Studio e ele já abre o assistente de instalação. Eu posso fechar, na verdade, tudo aqui e ele começa a abrir aqui o assistente de instalação, que basicamente você vai só avançando. Algumas pequenas configurações é que nós vamos fazer para concluir a instalação do Android Studio. E em seguida já aparece essa tela, nós vamos apenas clicar em Sim para permitir a instalação do Android Studio. Na próxima tela, aparece então essa tela aqui. Nós vamos apenas pressionar o botão Next. Aqui ele já marca o Android Studio por padrão e ele pergunta se você quer utilizar aqui o Android Studio Virtual Device. Nós vamos desmarcar essa opção. Vou até o Next mais uma vez. Aqui eu tenho o local que vai ficar salvo Android Studio. Eu clico em Next mais uma vez. Em seguida, em Install e ele já vai então começar a instalação do Android Studio. Finalizado a instalação, aí sim nós vamos fazer a configuração do Android Studio. Vamos então aguardar a instalação. E ao finalizar a instalação, agora aparece aqui completo. Nós vamos até o Next e em seguida eu posso já inicializar o Android Studio clicando aqui no Finalizar. Na próxima tela que aparece, você pode marcar a opção do Not Import Settings para fazer uma instalação fresca sem nenhuma outra configuração que você já tenha previamente. Caso você já tenha instalado o Android Studio, vou pressionar então aqui o botão OK e ele já começa a abrir o Android Studio. E nós iremos agora fazer algumas configurações nele. Em seguida já aparece uma tela. Nós podemos enviar estatísticas para o Google. No meu caso aqui eu vou colocar Don't Send. Em seguida aparece aqui uma tela de boas-vindas. Eu vou só clicar no Next. A instalação padrão ou customizada. Nós vamos colocar customizada para já fazer algumas configurações. Next. Aqui você vai definir o JDK, que é o Java Development Kit. Esse é o kit utilizado para desenvolver aplicações utilizando Java, Kotlin ou até Flutter. Mas nesse caso nós vamos utilizar aqui o Embed JDK, que é um JDK que vem com o próprio Android Studio. Então você não precisa baixar ou fazer nenhum outro tipo de instalação. Perceba que no meu caso eu já tenho aqui também o Java Home, que é a minha própria instalação. Mas você pode utilizar o Embed e com isso pressionar o Next. E aí você não precisa se preocupar em fazer a instalação do JDK. Eu vou então clicar em Next. E na próxima tela já aparece aqui o Android SDK. Então já está marcado aqui. Esse SDK Platform já marca a API 32. Em seguida nós temos aqui Performance, que é o Intel Hexam. Perceba que já está marcado aqui também. Você pode manter marcado. E o Android Virtual Device nós vamos configurar daqui a pouco. Aqui nós temos o local que vai ficar salvo o seu SDK. E é importante que esse local não tenha assentos. Perceba que no meu caso é Jamilton Damasceno. Tudo junto, sem espaço, sem assento. Caso tenha assentos ou caracteres especiais, como por exemplo exclamação, interrogação, eu recomendo que você clique nessa pasta e selecione um outro local que não tenha esses caracteres especiais. Bem, nós podemos agora pressionar o botão Next mais uma vez. E nessa tela nós podemos fazer configurações do emulador. Perceba que aqui ele mantém a opção recomendada de 1 GB. Isso porque eu tenho pouco espaço de memória nesse computador aqui. Então, caso você tenha um pouco mais de memória, supondo que você tenha 8, você pode colocar, por exemplo, 2 GB e assim por diante. Então, coloque mais ou menos nessa proporção de 1 terço, 1 quarto da memória que você tem. Sempre variando entre 1 e no máximo 2 GB. Feito isso, nós vamos até o Next. Perceba que aqui ele já colocou uma versão recomendada. Normalmente você vai acabar mantendo essa opção. Nós vamos então pressionar aqui o Next. E em seguida ele já aparece tudo que vai ser instalado. Eu vou clicar no Next mais uma vez. E para fazer a instalação, eu preciso aceitar. Então, para isso eu clico aqui em cima. Clico no Accept. Clico no Android SDK License. E em seguida Accept. Clico de novo aqui no Preview License. E em seguida Accept. E agora eu já aceitei todos os itens. Perceba que nenhum aparece mais em vermelho. Eu posso então agora finalizar. E ele vai então fazer a instalação desses recursos. Depois eu vou fazer mais algumas configurações. Mas, por enquanto, você pode tomar uma água, um café e aguardar aqui a instalação. E ao finalizar a instalação. No meu caso, ele aparece aqui uma pequena mensagem. Que é Unable to Install Hexam. Nesse caso, eu estou utilizando uma máquina virtual. E ele exibe essa mensagem. Bem, caso ele exiba para você essa mensagem. Unable to Install Hexam. Quer dizer que você não tem um recurso que vai acelerar a execução no seu emulador. Mas não se preocupe. Você vai ter uma pequena lentidão na hora de executar os apps. Mas vai ser possível configurar corretamente. A maioria dos computadores já tem esses recursos habilitados. E isso agiliza a execução do emulador. Caso apareça uma mensagem como essa para você em vermelho. Não se preocupe. Você consegue seguir. Você consegue criar os seus aplicativos normalmente. Só que você vai fazer uma configuração diferente. Então, decore isso. Se você tem o Hexam configurado. Não apareceu uma mensagem em vermelho igual aqui. No meu caso, aparece em vermelho. Quer dizer que eu não tenho o Hexam configurado. E eu preciso saber disso para as próximas configurações. Então, lembre disso. Você tem ou não o Hexam configurado. Que eu vou falar disso avançando um pouco mais nessa aula. Nós vamos clicar agora no botão Finalizar. E ao clicar aqui no botão Finalizar. Você já tem a tela do Android Studio. Mas nós iremos fazer mais algumas configurações. Nós vamos aqui em More Actions. E ao clicar, eu vou aqui em SDK Manager. SDK vem de Software Development Kit. Que é o kit de desenvolvimento que você vai utilizar para criar os aplicativos. Basicamente, esse kit, você consegue configurar aqui a versão do Android que você quer utilizar. Perceba que por padrão, enquanto essa aula está sendo gravada, aparece aqui a Android API 32. E nós só temos essa versão que é a versão mais nova. Essa outra versão é uma versão de preview que não foi lançada oficialmente ainda. A minha recomendação é que você utilize a versão mais nova para obter os recursos. Mas as versões mais novas, elas podem ter algumas estabilidades e acontecer alguns pequenos erros. Então, a minha recomendação é que você utilize a versão mais nova. Mas se você tiver qualquer problema, você pode, por exemplo, utilizar uma versão anterior. Que normalmente vai reduzir bastante a possibilidade de problemas. No meu caso, eu vou escolher aqui o Android na versão 29. E vou desmarcar essa 32, eu vou utilizar uma versão anterior. Mas, você pode marcar a versão 32 e acabar instalando as duas. Mas eu preciso utilizar várias versões do Android? Não. Na verdade, você precisa utilizar a versão mais recente. Você só vai baixar essa versão 29, por exemplo, caso você tenha algum problema com a 32. No meu caso, eu prefiro instalar as duas. Pois, se uma der problema, eu sei que a outra vai estar funcionando perfeitamente. As versões mais antigas, elas são bem mais estáveis. Porque elas já foram utilizadas diversas e diversas vezes. E receberam diversas atualizações. Nós vamos clicar aqui em Show Package Details. E aqui você consegue visualizar alguns detalhes e informações. Perceba que a versão 32, enquanto essa aula está sendo gravada, é a versão mais recente. Perceba que ela tem até menos recursos do que a versão, por exemplo, 12. Ou até outra versão, como por exemplo, a 29 aqui embaixo. Isso porque a versão, quando ela é lançada, ela não é disponibilizada com todos os recursos disponíveis. Bem, anteriormente eu falei sobre o Intel Hexam. Se você conseguiu instalar ele ou não. Se apareceu mensagem vermelha para você, não tem problema. Você pode utilizar, por exemplo, aqui o Google APIs ARM de 64. Agora, se você não teve nenhum problema, você pode utilizar o Intel x86 System Image. Então, você pode utilizar qualquer um desses dois. Se você não teve problema com o Intel Hexam, pode instalar o Intel x86. Agora, se você, como eu, apareceu uma mensagem vermelha, aí sim você pode utilizar aqui o ARM. A diferença do ARM para o x86 é que o x86 tem uma velocidade um pouco maior. No meu caso, eu vou instalar aqui o ARM, mas você pode instalar o x86. Em seguida, eu posso pressionar aqui o botão Apply e ele vai fazer o download e instalação dos recursos. Para isso, eu vou clicar aqui no botão OK. Eu preciso, de novo, aceitar clicando aqui em Accept, Next, e em seguida ele já vai fazer o download e instalação desses recursos. Vamos, então, aguardar. Você pode tomar uma água, um café e já já eu volto. E ao finalizar a instalação, já aparece aqui que tudo instalou corretamente, aparece Done. E eu posso simplesmente clicar em Finalizar. Feito isso, nós podemos agora clicar em SDK Tools e nós vamos fazer mais algumas configurações. Nós vamos selecionar alguns recursos, aqui em Tools do inglês quer dizer ferramentas. Então, nós vamos selecionar mais algumas ferramentas para usar. Uma delas é o Google Play Services e, em seguida, o Google USB Driver. Você vai usar esse Google USB Driver quando você quiser instalar, por exemplo, o seu próprio dispositivo para executar os apps. Bem, feito isso, nós podemos clicar aqui no botão Apply. Eu vou clicar no OK e ele vai começar a fazer o download desses recursos. Então, eu vou aguardar mais um café, uma água e já já estou de volta. E ao finalizar a instalação, nós podemos agora clicar no botão Finish. E nós concluímos, então, aqui as configurações do SDK Platform e, em seguida, do SDK Tools. Aqui no SDK Platform, eu consegui instalar uma versão do Android para que a gente consiga utilizar. E aqui no SDK Tools, nós instalamos algumas ferramentas. Esse Google Services é muito utilizado quando você utiliza alguns serviços extras ao desenvolvimento de aplicativos. Bem, feito isso, nós vamos só clicar no OK e, agora, você pode criar o seu primeiro projeto com o Android Studio. Para isso, nós temos aqui o botão New Project. Eu posso, então, clicar aqui em cima e, na próxima tela que aparece, por enquanto, não se preocupe. Aparece aqui várias versões dos dispositivos, o Air, Android TV, Automotive e assim por diante. Mas, nós vamos utilizar aqui Fone e Tablet. E eu vou marcar a opção Empty Activity, Next. Por enquanto, não se preocupe. Nós vamos apenas colocar aqui no nome, aplicação, traço, teste. E aqui no Language, você pode escolher Java, mas o padrão aqui é Kotlin. Nós vamos, então, manter aqui como Kotlin e eu vou apenas finalizar. E ao abrir o projeto, você vai conseguir visualizar um processamento aqui na parte inferior. Então, ele vai ficar carregando aqui, fazendo uma configuração inicial do seu projeto. Perceba que, no meu caso, aparece aqui ainda Loading, quer dizer que ele está carregando. Nós vamos ter que aguardar esse carregamento. Mas, enquanto nós aguardamos ele carregar, eu posso criar a próxima etapa, que é o Emulador. O Emulador é uma ferramenta virtual que vai simular o seu celular real. Então, ao invés de você criar o aplicativo e executar direto no seu celular, que também é possível, você pode utilizar um celular virtual e que você pode adicionar diversas configurações. Bem, essa é a tela inicial, então, do Android Studio. Aqui, nós vamos clicar nesse botãozinho, Device Manager. Ao clicar aqui no Device Manager, ele já exibe essa tela. E perceba que ele exibe virtual e physical. Então, eu tenho o dispositivo físico e o dispositivo virtual. Normalmente, o dispositivo virtual é mais fácil de você trabalhar, porque você pode criar diversas versões com diferentes versões do Android, com diferentes tamanhos e testar o seu aplicativo. Perceba que ele continua processando aqui, mas ele já exibiu essa área lateral. Aqui, você consegue visualizar os arquivos do projeto. Bem, aqui no virtual, eu vou clicar no Create Device. Eu vou, então, clicar nessa opção, que do inglês quer dizer criar dispositivo. E aqui, você pode escolher TV, telefone, Wear, tablet e assim por diante. Eu vou aqui em Telefone e perceba que eu tenho diversos dispositivos que você pode utilizar com diversos tamanhos diferentes. Mas, no meu caso, e eu recomendo que você faça também, selecione o Pixel 4, que tem a Play Store. Quando você utiliza a Play Store, você consegue atualizar dispositivos como o Google Play Service, que nós podemos utilizar em alguns apps. Então, por isso, é importante você criar um emulador, um simulador, um dispositivo virtual que tenha a Play Store. Eu poderia criar um Pixel 5, mas eu vou utilizar o Pixel 4 com a Play Store. Em seguida, eu vou clicar aqui no botão Next e aqui eu consigo visualizar as versões do sistema que eu vou utilizar. Eu tenho aqui a opção x86, para caso você tenha o Intel Hexam configurado. Então, não apareceu nenhum erro para você lá na instalação. E nós temos aqui o Order Image, caso você tenha o Intel Hexam não configurado. Caso tenha aparecido aquela mensagem de erro em vermelho que eu comentei. Perceba que no meu caso eu já baixei a versão 29 para o ARM e eu tenho aqui o x86. Se eu quisesse baixar, por exemplo, o x86, eu posso clicar aqui na versão Q, em seguida clique em Download e eu consigo já abrir essa tela para fazer o download do Android nessa versão específica. Eu vou então fazer o download, vou aguardar aqui o download e você vai ver que ele ocupa um determinado espaço. Ao finalizar o download, aí sim eu consigo instalar essa versão do Android dentro do meu dispositivo. Então, vamos aguardar aqui o download. Lembrando que se você teve problema com o Intel Hexam, você não vai utilizar essa versão x86. Você vai utilizar a versão ARM. E ao finalizar a instalação, nós podemos clicar aqui no Finish e você já consegue visualizar que agora ele exibe também essa versão que já está instalada. Então, eu tenho agora o x86 e eu tenho também aqui o Other Image. No meu caso, eu vou utilizar aqui o ARM, pois ele não instalou o recurso de virtualização, o Hexam. Se você tem o recurso, não apareceu nenhum problema para você, é que no meu caso aqui eu estou utilizando uma máquina virtual. Provavelmente no seu não apareceu nenhuma mensagem de erro, então você vai escolher o x86, essa versão aqui, que ela é bem mais rápida. No meu caso, eu vou então selecionar essa e vou pressionar o Next. Na próxima tela, você consegue definir o nome do aparelho, do simulador. Nesse caso, eu vou manter Pixel 4 com API 29. Lembrando que você pode também utilizar uma API mais recente, como por exemplo, a 32. Mas no nosso caso, a 29 já resolve e ela acaba sendo bem mais estável. Aqui você consegue fazer mais configurações, mas no meu caso não vou mexer em nada. Vou pressionar o Finalizar e ele vai então criar o Android Virtual Device, que é o nosso dispositivo virtual. Uma vez que o dispositivo esteja criado, você já consegue visualizar aqui. Se você tiver qualquer problema com o dispositivo, você pode clicar aqui em Create Device e instalar, por exemplo, API 32, 29, 28. Você pode ir instalando diferentes versões do Android. Eu já adianto que versões mais antigas, como por exemplo, a 29, 30, elas acabam tendo uma estabilidade melhor. As versões mais novas, elas podem, as mais recentes, elas podem apresentar pequenas lentidões ou alguns pequenos problemas que você pode enfrentar. Então, dê o problema na versão mais nova, já troca para a versão 29, por exemplo. E para executar o emulador, você pode clicar agora no botão Play e ele já vai executar nessa área. E para executar o seu app, você pode clicar aqui e ele então já vai executar o aplicativo direto dentro do emulador. E agora que você já viu como fazer a instalação no Android Studio, é só partir para os próximos passos. Então, vamos estudar. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho